Oi, pessoal. Boa tarde. Deve estar quente, né? Porque o sol está chegando aí, mas obrigado por quem está aqui. A minha atividade, ela vai ser um pouco... Ela é técnica, só que eu tento falar mais para a galera que não é da área. Então, quem aqui é de infra? Ninguém? Deve? Show! A palestra para a gente aqui, não tão técnica. Alguém aqui não gosta de Star Wars? Ou não conhece Star Wars? Galera é fã. Ah, você não vale. Ele é meu irmão e não assiste Star Wars. E divide o quarto comigo e eu tenho uma coleção de Star Wars. É uma audácia, né? Fazer o quê? Escolhos. Quem sou eu, né? Eu sou a Clara. Eu sou uma das Guildmasters da campus. Para quem não sabe, Guildmasters é tipo uma pessoa líder de comunidade que vai na campus com suas comunidades, desenvolve atividades em bancadas e acaba contribuindo um pouco para o desenvolvimento do evento dentro desse nicho de comunidades. E que faz algo em sua cidade ou região com as comunidades. No meu caso, eu sou coordenadora e uma das fundadoras da Pote Livre, esse P invertido aí, que é a comunidade de software livre Potiguá, que eu sou lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu sou uma das cofundadoras do Pai Leite Natal, assim como uma das cofundadoras do Pai Leite Brasil. E administro como presidente, ou sei lá o que chamem, o Gerimum Hackerspace, que é o Hackerspace lá de Natal. E aí acaba que essas três, pelo menos essas três comunidades aí, eu faço algumas ações e acabo falando de alguns dos conteúdos que a gente trabalha lá nas bancadas da campus. É por isso que eu sou a Guildmasters. Eu sou formada em técnica de rede de computadores e faço TI. Não terminei ainda. Um dia eu termino. E trabalho com infra há algum tempo. Sei lá, sete ou oito anos aí. E eu não sou tão novinha assim. E vou passar um pouco dessa experiência pra vocês. Deixa eu ver se é esse slide mesmo, porque o negócio aqui tá meio doido. É isso mesmo. É, fazendo um aponte, porque o Darth Vader tá aí. Eu defendo muito que galera de Dev, inclusive, e quem é fã de Star Wars, pensa que o Darth Vader é o cara mau e etc. E eu digo que ele, na verdade, ele é um pouco incompreendido. Porque o Darth Vader, ele é super curioso. Tava lá falando com o seu mestre, querendo tirar saber mais, desenvolver essa sabedoria. E o mestre foi lá e falou, não, calma aí. Não tá na hora de você aprender isso. Você não é apto pra isso. Então, quanto mais ele foi paudado, mais curioso ele ficou. E acabou que ele foi levado pelo lado negro, como a galera conhece, por alguém que quis ensinar ele. Então, o título é realmente voltado à galera hacker, que ataca por falhas nossas, que não somos curiosos o suficiente, ou somos paudados por outras pessoas, e não repassamos aquilo que aprendemos, ou as pessoas que sabem mais que a gente não repassa aquilo que elas conhecem. Então, eu defendo muito isso. Todo mundo aqui tem algo a ensinar, a pessoa ao lado tem a me ensinar, do mesmo jeito que eu tô aqui, e tem algo a ensinar pra cada um de vocês. É tanto que eu fiquei muito nervosa, porque o TESC tava aqui, e tipo, eu sou fã dele. Aí eu pensei, caramba, como é que eu vou dar uma palestra depois do TESC, né? Sacanagem. Aí depois eu pensei, pô, o TESC sabe muito de satélite. Eu não sei se o TESC sabe muito de segurança em nuvem. Foi aí que eu me liguei. Vamos se acalmar, né? Então, não fiquem nervosos, vocês vão entender a palestra. E aí, daqui? Quem é que se preocupa com segurança? Real mesmo? Vamos ver. Vocês são da senha de cima ou da senha de baixo? De cima? Vocês lembram dessa senha, assim, de cabeça? Eu acho que vocês estão mentindo. Ninguém tem uma senha assim. Que vergonha. Muita gente tem uma senha assim no celular, né? Pra desbloquear. Um L, um G. Então, esse meme aqui é mais pra falar que a gente até pode ter essa senha aqui de cima. Mas a gente pode agir no dia a dia como essa senha de baixo. Acredito que, não sei, vocês não estejam usando nenhuma Wi-Fi. Ok, bom. Porém, vocês podem muito bem ter software de vocês aí do celular sem senha. Quem é que bloqueia todos os aplicativos do celular? Só o cara ali atrás. Aquele ali é perigoso. Ah, o arroba? Boa, boa. Faltou o arroba. Caractere especial. Boa. Então, assim, quando você tem essa senha forte, mas você não traz no seu dia a dia algumas preocupações, é como se essa senha de cima virasse essa senha de baixo. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Aqui, né? A porcentagem saiu errada, vocês se preocupam. Dizem, né? Não sei, vamos ver. E aí eu vou contar os últimos quatro casos que eu considerei mais interessante passar pra vocês aqui. que foram falhas, falhas humanas, de pessoas que entendiam de segurança no nível de ter a senha forte, mas por falha pessoal mesmo acabou trazendo alguns ataques em alguns ambientes. Pra explicar por que eu vou falar sobre isso, eu sou de infra, né? Como eu falei, trabalhei um tempão com o Amazon, eu mexo com o Google Cloud e com o Azure, mas a minha especialidade, que eu não sou especialista em absolutamente nada, é a Amazon. E hoje eu trabalho com a junção desses conceitos, né? Eu trabalho com a galera de Dev, eu atuei muito como operação, né? E juntei o meu conhecimento em Sec, então hoje eu trabalho realmente com a função de Dev, Sec e Ops no ambiente. E apesar de ser uma nomenclatura nova, uma cultura nova sendo estabelecida, a ideia de eu trabalhar aqui com o pessoal de Dev, as ferramentas de Dev, traz justamente esses cenários que tem muitos ataques, muitas falhas, porque o pessoal ainda tá muito aqui. A galera de Dev tá muito aqui e a galera de Operação Infra tá muito aqui. Ainda tá se desenvolvendo essa união, né? Então, tamo aqui pra trabalhar isso, pra aprender e pra ensinar. Não vai dar pra ver, inclusive por causa da claridade, mas ali em cima é um e-mail que um cliente reportou pra mim, falando que a Amazon reportou, ó, as suas credenciais vazaram e gostaria de avisar que a sua conta vai ser banida temporariamente. No caso, as credenciais usadas ali eram pra envio de e-mail. Hoje, a maior parte das empresas, a gente recebe um monte de spam na conta, né? De e-mail. E pra quem ensina newsletter, enfim, outros serviços, e-mail é uma coisa muito importante, especialmente pra autenticação. Eu faço um cadastro num portal, recebo na minha senha o código de autenticação. Então, imagine pra um hotsite ficar com isso indisponível por 24 horas, por dois dias. Isso é dinheiro perdido e o site acaba deixando de ter as funcionalidades básicas dele que o usuário tá lá manipulando. E quando isso acontece, quando o site para de enviar e-mail, isso não vai ficar sendo salvo. Numa caixa de spam da vida draft, como chama de rascunho. Isso foi perdido. O servidor não passou isso. O cliente, a pessoa que se cadastrou ali, ela nunca vai receber esse e-mail. Porque naquele momento a conta foi bloqueada. O cliente não vai receber um e-mail dizendo... No caso, o cliente não, o usuário. O usuário não vai receber um e-mail dizendo, ó, o seu cadastro não vai ser feito porque o servidor do seu site, do site que você tá acessando, tá bloqueado. Ele simplesmente não vai receber. Ele nunca vai saber. E isso, enfim, se você botar por um número de pessoas acessando muito alto, é tempo perdido. E nesse caso aqui, a falha foi minha. Esses dados aqui embaixo, esses códigos, é justamente a parte que configura para o envio de e-mail dentro da aplicação lá no servidor. E eu confiei no dev e não investiguei para ver se as variáveis que alimentavam esse arquivo estavam ignoradas. Eu fui lá no servidor, numa medida de emergência, e enviei do servidor para uma atualização de emergência para o GitHub. Acreditando que tudo que tinha que ser ignorado estava sendo ignorado. Então, eu, que estava cuidando do servidor, enviei a senha e a key de autorização da aplicação para o projeto do GitHub, que era público. Então, assim, né? Paguei o preço, né? Errei. Aprendi também. Reconheci a minha falha de não ter verificado a variável. E também conversei com o dev para que a gente prestasse mais atenção e que a gente desse uma revisada nas variáveis que eram ignoradas. Inclusive, para que dentro do servidor tivesse um git ignoro específico, na minha máquina e na dele fossem personalizados. Aqui, o problema podia ter sido maior se eu não soubesse o que eu tinha feito. Mas como eu sabia o que eu tinha feito, eu pude rastrear exatamente aquilo que eu tinha utilizado antes. E o que foi que os hackers fizeram? Na verdade, foram bots, crawlers, pegaram esses dados e enviaram 63 mil e-mails na conta do meu cliente. Ainda bem que os problemas não foram maiores, mas poderiam ter sido. Por um erro meu, né? Essa aqui é a minha história favorita. Alguém já ouviu falar de Cloud NUC? Ou NUC? Ninguém? Que bom. Não é um negócio legal para todo mundo saber, não. Mas é uma espécie de script, especificamente para o ambiente Amazon, que quando você tem a key, usuário, senha, né? Acess key e secret key, você bota no código e ela vai limpar todo o ambiente nuvem da sua conta. Vocês imaginam os potenciais problemas de usar isso de forma errada? Eu, usuário, mantenedor do sistema, eu tenho uma key. O dono da conta tem outra key. Cada key dessa tem um nível de permissão. Se você deixar tudo por default, o root vai ter permissão de tudo. Então, se eu usar a key dele na conta, vai apagar absolutamente tudo, sem perguntar. Vai apagar. Enfim, isso. Quando eu falo tudo, não vai dar para ver também. Mas, vamos pular aqui que é mais fácil. Se o bichinho deixar, né? Vou lá. Aqui. Vai. Gol. Foi um mini infarto mesmo. Vou mostrar por quê. Se o mouse deixar aqui. Agora dá para ver, né? Imaginem que no script que tem na internet, está lá. Ele é open. Eu botei as credenciais do root, porque elas estavam disponíveis. E aí, um hacker, ou uma hacker, não sei, um bot, talvez, pegou e saiu dando terminated em todas as minhas instâncias. É. Terminated. Acabou. Não tem uma cópia. Porque ele também apagou todas as minhas cópias. Snapshot, disco, IPs registrados, bucket com dados. É. Esse script faz só isso. Ele é normalmente utilizado para quem está aprendendo a usar a conta. Aí, não quer que cobranças indevidas apareçam. Aí, a pessoa tem conhecimento de uso do código, adiciona a chave lá. E aí, roda. Aí, vai apagar a conta da AWS. Não vai ter nada, não vai cobrar nada. Nesse caso aqui, a falha, ela foi humana, de desenvolvimento. Não foi nenhum hacker que estava lá querendo invadir o sistema e a conta. Foi uma falha de código, de novo, credencial dentro da aplicação e não em variável de ambiente. Quem aqui usou a variável de ambiente? Para quem é dev? Quem vai lá e bota, ó, variável x, y, z. Só você. Olha o perigo que vocês são dev que estão correndo, né? O código tem lá. A senha da autenticação daqui, da API e etc. Quando você não toma cuidado disso, como foi o caso desse cenário, que foi o usuário root, que estava com as credenciais expostas lá na aplicação e não o usuário dev, o usuário, sei lá, upload de imagens e etc. Ele perdeu tudo. E quando eu estou falando tudo, foi tudo mesmo. Não tinha nada mais na conta. Eu dava uma dada amanhã, sei lá, 9 horas da manhã. Vou acessar a conta, né? Fazendo suporte. Porque a aplicação estava offline. Eu fiquei, dá um timing a essa hora? Que estranho. Vou lá, vou acessar a aplicação. Acesso o console da Amazon. E vejo que o servidor está terminated. Aí eu começo a ligar para a galera que tem acesso, né? Você deu terminated na instância? Por quê? Por que você fez isso? Não, não dei. Lá na Amazon tem um serviço chamado Cloud Trial. Para quem não conhece, quando você faz coisa errada na interface, está lá registrado. Então, cuidado. Então, eu fui lá no Cloud Trial e encontrei, na hora que eu estava acessando, um rastro de uma requisição com uma key que eu não sabia qual era. Aí eu fiquei, tá, beleza. Vou entender o que está acontecendo. Fui deslogada. Eu fiquei, puta que pariu. Desculpa a produção. Fudeu, né? Acabou. Fui deslogada. Tentei logar de novo. Meu usuário não autenticou. Aí eu fiz, o bicho está dentro da conta. O que é que eu vou fazer agora? Fui escalando, né? Hierarquias. Acesse a conta RUT. Para quem não sabe, a conta RUT, para ser removida, tem mais passos de segurança. Então, eu consegui ficar na conta RUT. Aí o que acontece? Meu usuário, meu nome é Clara, né? Meu usuário era Clara Nobre. Aí apareceu um usuário lá chamado Clar Nobre. Sem o A do meio. Aí eu fiquei, tem uma pessoa na conta. Tem uma pessoa na conta, está sendo invadido. Comecei lá a rastrear o que aquela pessoa estava fazendo. Porque para eu poder parar, eu primeiro tenho que entender como é que ela entrou. E daí eu passei uns 30 minutos. Foi muito tempo, gente. Tem muito tempo com tudo sendo apagado. Foi desesperador. Foi tudo sendo apagado na minha cara ali. Mas aí eu encontrei o acesso na hora do usuário que tinha criado. Porque ele criou um usuário para ele também. Removir, invalidar as credenciais dele. Diminuir o ataque, né? Não. Porque tinha credencial que eu ainda não tinha encontrado. Até eu encontrar ela na conta de root. A credencial utilizada lá. Aqui utilizada. Aí sim eu parei o ataque. Eu invalidei aqui, utilizada pelo root. E daí depois de fazer a análise forense do ambiente. Ver os passos que ele seguiu e etc. Aí de fato eu validei que a aplicação que estava online. No ambiente que ela estava sendo utilizada. Tinha uma falha de segurança. E nessa falha podia se encontrar as credenciais. O que a gente faz nessa hora? Restabelece os serviços. Que não tinha, né? Mais nada na conta. E vai mudar a forma com que os desenvolvedores. E essas chaves são criadas. Então eu fui lá e personalizei tudo isso. Até o próprio root ficou sem acesso a conta de root por um tempo. Porque ele teve que entender. Quais as problemáticas em ele tomar atitudes assim, né? Ele viu. Eu não precisei explicar muito o que ele viu. O problema que foi, né? Mas a consciência de que uma 2FA é necessária. Uma autenticação de dois fatores é necessária. Entender que o código precisa de variáveis de ambiente personalizada. Tudo isso, para mim, parecia muito trivial. Ser utilizados. Mas a grande maioria não pensa assim. E é por isso que o DevOps e o DevSecOps são tão importantes. É uma coisa que a gente tem que começar a utilizar no dia a dia. Só para vocês terem noção, o que a Amazon entrega é tipo um ambiente assim, ó. Tem um aqui, né? Tem um event name, que eu tenho que identificar porque eu conheço o ambiente. Tem um horário e um IP. Aí eu fui, bati o IP. Bateu lá no lugar da Ásia. Uma VPN, provavelmente. E fui começar a traquear para entender se a pessoa estava dentro da conta ou se ela estava usando o script. No final, ela estava usando o script. Ela fez requisição. Ela pagou meu usuário. Ela fez uma cópia do usuário na hora para autenticar com o meu também. Porque se eu descobrisse o usuário dele, eu ia remover, né? Mas aí eu fui mais rápida. Removi os dois. E aí, como eu tinha o usuário root, eu pude ir impedindo dele fazer os outros passos. E aí, só para a título de curiosidade, como eu disse, esse script está no GitHub. Ele é open source. Então, qualquer pessoa tem acesso hoje a entender como ele funciona. E eu defendo muito que é entender como ele funciona para você saber se defender. Botar parâmetros dentro do sistema que impeçam que scripts assim funcionem. Desde a autenticação de dois fatores, às métricas utilizadas. Mas isso é muito personalizável. Não tem como eu trabalhar cada um aqui. Porque depende também do sistema e linguagem e tal. Nesse caso, é a aplicação PHP. Então, mas poderia ter sido outro. Esse fui eu por um mês. Foi mais ou menos assim. Foi o sentimento de, caramba, perdeu tudo. Tudo. Inclusive o ambiente de backup. Porque o ambiente de backup acontecia em outra região. Mas aí, a outra região também estava incluída no script, né? Mas a gente salvou as coisas. Tinha outros processos de backup. Mas podia não ter. Passou um mês, dois meses. Eu recebo outro e-mail. Aí eu fico... É... Vamos lá. O que será que aconteceu, né? Isso foi a Amazon de novo. Dizendo que uma ação precisa ser feita. Porque a chave foi comprometida. Apesar daquele caso ser o meu favorito, esse foi o que eu mais ri. Porque para mim foi muito... De muito aprendizado. Eu acho que para as pessoas envolvidas ao cenário também. Alguém aqui faz script para automatizar alguma ação? Só você? Ah, ele ali também. Vocês já fizeram script de automatização de variáveis? Para criar variável? Não, né? Eu passava um tempo desenvolvendo os scripts para poder automatizar determinadas ações. Um dos meus colegas pensou no seguinte. Eu vou subir um ambiente Docker. E esse ambiente passa por vários passos, né? Não sei se vocês conhecem bastante o processo. Mas eu vou ter imagem, vou ter as coisas que vão ser instaladas na imagem. As partes do ambiente de configuração e etc. Então, ele decidiu ajudar o projeto e criar um arquivo, um script. Que automatizava todos esses processos. Absolutamente todos. Inclusive da criação de variável. Porque ele sabia que existia um arquivo de variável que era alimentada. Só que até aquele momento, ele tinha que ir lá no servidor. Ou qualquer outro ambiente e alimentar com os valores, né? Da secret key e da access key. Aí ele vai e joga no GitHub isso. Não teria nenhum problema. Se no lugar... Vocês estão vendo aqui que tem um read de S3, AWS, access key, etc. No código original dele tinha aqui. Ele botou aqui. Ele botou aqui e ele enviou para o GitHub. Como fazer... Está rolando um reverb aqui. Eu fico onde aqui? Posso falar? Oi, 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 oi. Teste. Show. Vou ficar aqui no meio do sol. Já que não vai dar problema. Nesse caso, isso foi escrito depois de a gente conversar. Porque quando ele jogou, rapidamente a Amazon avisou, rapidamente eu pude bloquear. Estava na minha mão dessa vez, né? Era só bloquear. Mas aí ele podia ter exposto um bucket com informações sigilosas da empresa. Com imagens que não deveriam ir para público. Tudo bem. Não aconteceu nada demais. Poderia, mas não aconteceu. E nesse momento eu pude conversar com ele e explicar quais seriam as problemáticas, mais uma vez, dessa ação dele no ambiente. Ele botou as credenciais. Ele precisava entender e precisava se perguntar o que é isso que eu estou utilizando. Porque no momento que ele bota a credencial de forma pública, em momento algum passou na cabeça dele o que é que eram aquelas credenciais. Ele só sabia que era algo que fazia o código dele se comunicar com o servidor em algum lugar. Até aquele momento, eu fui ignorante em pensar que qualquer pessoa pensaria que credencial é para fazer autenticação. E ele não foi curioso o suficiente para perguntar ou se perguntar quais eram os problemas disso, né? Aprendemos muito. Não vai se repetir. O script dele foi moldado por ele mesmo para melhorar. E quem sabe, em um ambiente específico, seja utilizado. Para um ambiente hoje, docker, contenizado, é melhor que você trabalhe com outro tipo de automatização. Não é um script assim. Então, dos males, o menor, né? E o meu último. Acho que não dá para ver direito, mas aqui embaixo tem um script que é para fazer mineração da moeda Monero. Vocês conhecem a Monero? Criptomoeda? Então, estava eu lá. Esse erro aqui foi meu. Eu estava mexendo no ambiente que eu precisei fazer uma comunicação de heads. Contê-niz heads, né? Era uma coisa rápida, eu precisava validar. Só fazia as coisas com pressa, não dá certo, né? Eu tenho um no servidor, tinha outro no... Uma aplicação no outro servidor que tinha que se comunicar com o primeiro, né? Aí, nas configurações de porta, eu fiz as portas forward de cada uma. Mas, para o container do Redis, eu deixei open. Eu pensei, ah, é um container funcionando na máquina e eu preciso ver o que está bloqueando. Então, eu vou deixar essa porta aberta e ver se a comunicação vai acontecer como eu espero. Ela aconteceu. Eu não vi nada de anomalia acontecendo. E continuei meu dia, né? Até que a aplicação cai. Aí, eu olhei, fui ver os reportes, né? Para ver o que estava acontecendo no log. Nada. Ah, eu vou acessar o servidor. Quando eu acesse o servidor, o comando... Para quem acessa o servidor, quando a CPU está lotada, assim, às vezes você nem consegue acessar. Mas, nesse caso, o cursor estava assim, ó. Aí, eu fui lá ver o uso de memória, o uso de disco. 400%. Eu fiquei... O que é isso? Aí, eu vejo o nome dessa criança aqui. XM Ring Noletelius. Aí, eu... O que é isso? Não sei. Foi para o Google, né? Para encontrar o que era. Quando eu fui ver, esse script estava com um host, que não dá para ver aqui, por causa do sol. Mas, tem um host aqui, bem adolescente, de 15 anos. Tipo, pinto, mão, mão, internet, não sei o quê. E, eu já fiquei irada, né? Eu fiquei, porra, o que é isso, né? E, nesse caso, aqui no script fala para usar a CPU em 100%. E, aí, foi que eu fui ver, né? Que estava minerando monero dentro da aplicação. Beleza, está minerando. Vamos descobrir qual foi a porta de entrada. Encontrei lá, ela dentro do container. Estava armazenado num drive, que o container sobe. E, eu ralei para entender que, tipo, está no container, eu apago o container. Apaguei, né? Dei um prune no ambiente, apaguei tudo. Buildei a aplicação de novo. Umas 40 minutos, uma hora depois. Não minto. Foi no outro dia. Eu monitorei a aplicação o dia todo, não aconteceu nada. Achei que tinha resolvido. Tinha limpado o ambiente e tinha usado a imagem infectada. Erro meu. Ignorância, né? Aí, no outro dia, o cenário se repetiu. A aplicação fora do ar, CPU lá em cima, script de novo, usando outra porta. Aí, eu comecei a validar as portas, né? Eu vi, meu irmão, a porta liberada é essa, essa, essa. O que é que essa porta está fazendo aqui? Aí, eu vi que ele tinha feito um redirect da porta do Redis, que eu disse que estava open, né? Ele fez o redirect e estava usando o meu Redis para fazer a execução. Aí, eu... A sorte, eu acho que eu sou muito sortuda. Porque, nesse caso aqui, o cara não botou a wallet no código. Eu não sei se eu descobri mais rápido, ou se era um bot que estava só rodando, mas não tinha a wallet para receber o que estava sendo minerado. Então, mais uma vez, dos males ou menor. Mas, mais uma vez, eu recebi um ataque por falha, né? Minha vida é... Minha vida é muito divertida. Não vou negar, eu gosto. E daí, essa é a frase da minha vida. Se nada disso tivesse acontecido, eu não tenho obrigação nenhuma de saber entender dessas coisas. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber todas as vulnerabilidades, saber todas as falhas de segurança. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber como é que é o código ideal do meu dev. Eu tenho como trabalhar. E se essas coisas não tivessem acontecido, eu não teria estudado as coisas que aconteciam em quatro cenários totalmente diferentes, com falhas totalmente humanas, porque não foi nenhum ataque gerado, tipo, eu escolhi você para atacar e eu vou analisar você. Foi uma coisa aleatória, provavelmente, script para tudo isso. Não foi uma pessoa só, foram várias botnets por aí. Então, se eu não tivesse sentado, analisado, racionalizado que o problema é grande, mas eu preciso pensar, eu preciso encontrar de onde é que ele começou e também ser humilde e reconhecer eu falhei aqui, eu não teria aprendido nada. E, com certeza, a galera, os devs, ou quem eu tive contato naquele momento, também não sabia desses problemas que poderiam acontecer. Então, isso foi uma troca. E é por isso que é um império contra-ataca. Eu falhei, a galera está lá pronta. Muita gente aqui não vai se importar com segurança. A galera fala, o hacker está na moda, a TV está mostrando aí, agora que a galera está falando. Mas, na real, a gente deveria se preocupar disso todos os dias. Seja no celular, porque no momento que meu celular é vulnerável, tudo que eu uso nele, ou que eu uso ele para acessar, é vulnerável. Eu não estou falando para ninguém ser louco, de não vou usar mais o celular. Mas, aprendam. É tipo tentar. Tentar mesmo e conseguir ou não conseguir. Mas, tenta melhorar aquilo que você faz. Tente estudar aquilo que você faz. Se autocritique para entender que o que você está fazendo tem consequência. porque pegar um código do Google, copiar e colar, não é mais suficiente. Se você fizer isso, pode acontecer isso aqui. E, ainda bem, tudo o que eu mostrei aqui foi reversível. E se não fosse? Eu estou falando de empresas grandes, eu estou falando de empresas pequenas, e eu estou falando da máquina da gente. Então, a nuvem está aí. Mas, quantos de vocês se preocupam em estudar o que elas têm e o que pode ser feito? Cada momento que eu tenho com alguém, eu vejo o quão as pessoas ainda não estão preocupadas com isso. E eu acho que é importante a gente começar a pensar. Porque tem coisa que não dá. Não dá para reverter. E, acho que é isso. Muita coisa, né? Mas, eu não falei nenhum detalhe de código aqui. Certo? Prometi, né? Deu para entender? Alguém tem dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Todo mundo entendeu absolutamente tudo que eu falei. Então, está bom. Quem quiser conversar sobre, eu vou voltar aqui em minhas redes sociais. Se o slide deixar. Ele tem uma vida própria. Ele não gosta que eu fique passando. Só pode. Está aqui. Ah, e essas coisas que eu falei, elas foram na Amazon. Mas, é possível utilizar em qualquer outro ambiente, tá, gente? Pode ser na Azure. Pode ser numa máquina local. Né? Rodando aplicação em nuvem. E, está aqui as minhas redes. Para quem quiser falar comigo e tal, trocar ideia. Eu uso mais o Telegram, na verdade. Então, é mais fácil me encontrar aqui. Mas, é legal trocar ideia. Casos. Se alguém tiver um caso para me contar e a gente trocar ideia, estamos aí. Obrigada. 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 Obrigado.